Oi gente, eu sou a Mari do canal Pesco Muito e estou aqui hoje para mais um Dica do Minuto. Roda a vinheta! Gente, a Dica do Minuto de hoje é de iscas doces. Eu comprei duas iscas novas que eu nunca utilizei e vou mostrar aqui para vocês. Uma é essa bolinha aqui de Blue Ice, ó. O cheiro é muito atrativo, muito bom. Bom que não fede a minha mão. E a outra é a massinha de pão de mel, ó. Já está até aberta porque eu já estou utilizando ela. As duas iscas são doces, são boas para pacote, lápia, mas também para todos os peixes de normal de pesqueiro. Se você quer ver se essa isca tem resultado, acompanhe nossos vídeos, tá gente? Essa foi a Dica do Minuto de hoje, uma dica para iscas doces e com cheiro agradável. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, deixem seu like e até o próximo vídeo. Um beijinho, tchau!